Santa Casa Mauá Empresarial Guia Completo 2023 Compare Seguros Compare, Contrate e Economize Conheça as categorias do Plano Santa Casa Mauá Empresarial Convênio Prata, preço que cabe no seu bolso O Plano de Saúde Prata da Santa Casa Mauá Empresarial conta com atendimento regional, acomodação de quarto compartilhado e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Isso garante ao consumidor consultas, exames, diagnóstico, procedimentos ambulatoriais sem limite de quantidade, internações hospitalares sem limite de tempo, parto, pré-natal, puericultura e outras atividades. Convênio Platina, saindo do básico Os beneficiários do convênio Platina recebem uma assistência regional, com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, entretanto, em uma acomodação individual em apartamento, o que lhe dá mais conforto. Convênio Ouro, maior custo-benefício Já a categoria Ouro dispõe de particularidades iguais ao Prata, ou seja, seu quarto é em enfermaria, abrangência regional e sua segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Convênio Diamante, o mais completo da operadora Para finalizar, a Santa Casa Mauá Empresarial oferece seu plano mais completo, o Diamante, com quarto individual, assistência regional, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e muitas vantagens. Tabela de valores do Plano Santa Casa Mauá Empresarial Seguindo sua missão de oferecer um atendimento digno, humano e eficaz à população, a Santa Casa Mauá Empresarial possui planos de saúde com um ótimo custo-benefício. Um exemplo disso é que o convênio Prata custa a partir de R$ 84,33, enquanto o Platina R$ 110,20, o Ouro R$ 109,63 e o Diamante R$ 132,33 por mês, todos de 2 a 99 vidas. Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Rede credenciada e própria do convênio A rede referenciada da Santa Casa Mauá Empresarial é ótima e dispõe de assistência médica em hospitais, laboratórios e centros médicos de Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Paulo e São Bernardo do Campo. Entre os locais que compõem essa rede, estão o Hospital Santa Casa Mauá, Instituto de Ortopedia e Reabilitação Fisioterápica, Pronto Saúde for Life, Centro de Tratamento em Nefrologia, entre outros. 4 Benefícios Exclusivos da Operadora Canal Alô Anjo – Cuidado Oncológico O Alô Anjo é exclusivo para pacientes e familiares em tratamento oncológico na Santa Casa de Mauá. Ele é um serviço via WhatsApp que funciona 24 horas, para atender todas as necessidades e dúvidas sobre o assunto. Por meio deste canal, os clientes conseguem em casos de urgência ou emergência ligar e serem atendidos por um enfermeiro, que dará todo o suporte e assistência que lhe precisar. Clube de Vantagens – Descontos Exclusivos Esse clube é um programa de relacionamentos que dispõe de descontos e vantagens por meio de convênios com empresas parceiras de vários segmentos e atuações. Com a Santa Casa Mauá Empresarial, você ganha descontos significativos em academias, por exemplo, entre outros serviços. Ambulatório de Especialidades – Para todo tipo de problema Os beneficiários da Santa Casa Mauá Empresarial contam com mais de 20 especialidades médicas, além de uma equipe multiprofissional que atua nas mais diversas demandas e tratamentos. Ou seja, a Santa Casa Mauá vai te prover um atendimento de qualidade e excelência para todo e qualquer problema que você tiver. S.O.S. Emergência – Feito para imprevistos Já o S.O.S. Emergência é um produto complementar que tem como foco a assistência odonto ou ester. Com a Santa Casa Mauá Empresarial, a sua saúde bucal e a de seus beneficiários estará sempre segura. Quais as carências do Santa Casa Mauá Empresarial? Casos de urgência ou emergência – 24 horas, consultas eletivas, exames laboratoriais e análises clínicas, 30 dias, testes de alergia, testes e exames oftalmológicos etc., 90 dias, internações clínicas e cirúrgicas, 180 dias, parto a termo, 300 dias, cobertura parcial temporária, CPT, 24 meses. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. Entre em contato pelo WhatsApp. Documentos necessários para contratar o plano Documentação exigida para empresas Para as empresas que forem contratar o plano Santa Casa Mauá Empresarial, é necessário atentar-se aos seguintes documentos, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, com selo da JUSCESP ou carimbo que fica no verso da página, ou Certificado de Microempreendedor, MEI, e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS mais recente, somente quando a contratação do plano for para algum. Funcionário Importante! Quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar Procuração registrada em cartório que garanta plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos em cópia do RG ou CNH do procurador. Documentação exigida para titulares Já para os titulares, no caso podem ser tanto sócios, quanto funcionários, É preciso enviar as documentações a seguir, cópia de RG e CPF ou CNH, CNS Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço recente. Há uma lista de documentos referente a recém-contratados, filhos, companheiros, AS e outros dependentes, que você pode conferir com um consultor online. Dúvidas frequentes do Santa Casa Mauá Empresarial Como entrar em contato com a Santa Casa Mauá Para falar com um dos atendentes da Operadora Ligue para a Central de Relacionamentos com o Cliente Agendamento de Consultas 11-45-12-1300 Qual é o endereço dos ambulatórios da Santa Casa Mauá? Os ambulatórios especializados da prestadora podem ser encontrados nas seguintes localidades AMB1, Avenida Dom José Gaspar 275, Mauá de São Paulo AMB2, Avenida Dom José Gaspar 1287, Mauá de São Paulo Como faço para conseguir a segunda via do boleto Santa Casa Mauá? O acesso ao boleto da Santa Casa Mauá Empresarial, por exemplo, pode ser adquirido no portal da operadora, através da área do cliente e em seguida a segunda via de boleto. Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista Veja mais informações na descrição do vídeo Compare seguros Compare, contrate e economize